Pessoal dia das favoritas da minha vida, Seventinglades, entrando aqui pela estradinha da Collage, eu vim dali das árvores da Collage, vamos lá, todo mundo descendo pelas de grooming, e a gente vai por aqui, ai amo demais, nossa está bem padre, a pista é maravilhosa, eu desaprendi, sabendo bem como que eu faço as corvas nela, ok, zigue-zagueando, puxadinha a cabeça, olha só, Que nevezinha maravilhosa, o fogo dá vários apercursos, o ponto da curva, eu fico no limbo, em algum momento, vou ter que ir para a direita, como está bonito, e daí para a esquerda agora, ai é isso que não pode fazer, isso chama-se ser lameiro em árvores, ah tá bem padre, vamos lá, acho que ela é bem fechada nessa área, mas dá para descer, cento e quarenta e um, vamos ver, Agora enchei a câmera de neve, muita folha, deixa eu ver, vamos, parece que está legal, vamos lá, Última do dia, estou cansado, bem cansado, Tem que começar a virar antes, estou demorando muito para começar a virar, tipo agora, só que ficou estreita, E agora conseguiu um pouco, essa área aqui é tenso, pode ter pedra, Só é pô, não engancha não velho, Ixi, caguei muito, já vim por aqui, Tem jeito, se eu vir de inglês tem que apelar, Mas o importante é fluir um pouco nela, tipo isso, que nem agora, tem que ser apelação total, Está bem fechadona, ai, como cansa, cara só, 3,53, Fim da linha, deixa eu ver se a câmera está legal, Parece que está, ai que lindo, essa pista é maravilhosa, olha que bonito, olha só, Deixa eu ter que descer no gás aqui, Torcer para conseguir brecar ali, Vamos lá, Dei um belo raspão no galho, Acho que foi na GoPro, Deixa eu ver, Nossa, só foi, GoProzinha, Tem que tirar o capacete, Deixa eu ver o que aconteceu, Não aconteceu nada comigo, Mas, Camerosa, Tomou uma, Pronto, Tá zeré, Vamos seguir o rumo agora, Não sei se eu vou indo para a direita, Não sei se eu vou indo para a direita, Acho que sim, Quer fazer um pouco de estradinha, Porque tá, Tá punk, Agora eu vou descer, Um gelito, Que volta que eu dei, Quase que eu caio, Puro cansaço, Quase que eu caio de maduro, Tão bem para o lado, Parece que eu estou no final dela, Eu vou tentar ir para a direita, Fazer ela durar mais, Pegar a área, Inóspita, Apelar para caramba, Vendo o que dá, Já começa a ficar embaçado aqui nessa área, Olha só, Quase ficar do mal, Quase ficar do mal, Porque o certo seria ir para a esquerda, E cair na balsa e acabar, Mas eu sou teimoso, Quero chucrinhar até a última gota né, Então, Vamos para a área inóspita, Estradinha, Estradinha as cocô, Por enquanto, Porque a balsa vai descendo junto, Olha lá, Acho que dá para mostrar a balsa daqui, Deixa eu ver, Dá para ver muito bem, Mas ali, Embaixo é ela, Morrendo, A bateria está acabando, Mudando certinho para o dia inteiro, Perfeito, É, aqui seria bem mais inclinado, O lance é ir descendo, Porque eu estava dando só uma estradinha, Deixa eu ver se eu consigo, É, É, Meio punkzinha, Ixi, Área virgem dessa ventinha, É punk, Tipo isso, Ah, Riatos galhos, GoPro, Você está viva ou GoPro? Acho que eu ajustei, Tem um maluco vindo dali, Quer ver? Acho que vai dar para ver passando, Nessa estrada que eu estou olhando, Ou não, Né? É, Eu estou bem na área muguenta dela, Mas acho que eu consigo fazer esses mogos aqui, Vamos ver, A questão é ter a hora que fecha, E aí quando fecha, O bicho pega, Tipo isso, Afina, Cadê no tronco? Velho, Por isso que eu nunca arrisco aqui, Quando eu arrisco, Fica essa sensação de, Fiz cocô, É, Agora vai ficar mais de boa, Se eu for para a direita, Sabe lá Deus, É, Vendo essa pista aqui, Não é de brinquedo, Não é mesmo, Rézinha, É, 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 Tem um caminho aqui pela diagonal, É, 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 Quando eu viro para a esquerda, É, 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 Vem uma nevada na cara agora, E, Hum, Vai ter uma estradinha ali, É isso? É, Vem um animal aqui encheu o saco, Pedra que eu raspei insanamente, é a estradinha, eu vou seguir nela, deixa esse animal ir embora, caramba, grudador, viu? Olha a balsa descendo, ela para do meu lado velho, não tem como, vai embora maluco, vaza, faz tempo que eu não faço isso, que eu tava cagão todas as últimas vezes que eu vim pra cá, pra Serpentine Glade. Tem um monte pra tacar não, vai cair na balsa de qualquer jeito? Acho que agora é só se eu voltar, olha, sou na balsa, vou ser teimoso ou vou voltar para as árvores. Vamos ver o que dá. Poder vir um snowboarding a 200 porão daqui. Eu lembro que tinha uma parte que era legal, que é tipo essa. Vem daorinha. O problema é que depois acho que é só não sair da estrada. O meu problema é que eu sempre saio da estrada, tenho uma mania. Tem um belo troncão ali. Olha só. O que faremos, pois, acerca desse tronco? Acho que é uma coisa. Posso ainda passar por baixo aqui, que vai ser um saco. Ou descer ali e passar por baixo. Espera ver se é a GoPro. Nossa. Eu não lembro de ter passado ainda não. Tchau. Tchau. Tchau.